Que o Senhor vos ouça neste dia, Paola e Lucas, com tanta felicidade, e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo, e vos conceda muitas graças e bênçãos, segundo o vosso coração, e assim vos realize todas as vossas aspirações. Atendem, ó Deus, nossas súplicas, e derramem as vossas bênçãos sobre estes vossos filhos, Lucas e Paola, para que unidos em matrimônio diante de vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.